Mais um grave acidente foi registrado aqui em Três Lagoas, desta vez, gente, com morte, viu a morte de um jovem de apenas 20 anos, o Luiz Fernando Garcia Rodrigues, ele estava em uma moto quando se envolveu em um acidente no Natal. Ele estava internado no Hospital Auxiliadora e foi transferido para Santa Casa da Capital e morreu ontem. O motorista fugiu do local e somente ontem ele esteve na delegacia. O repórter Isael Espíndola acompanhou esse caso e traz os detalhes para a gente agora. O cruzamento das ruas João Carrato com David Alexandria foi cenário de mais um acidente fatal de trânsito em Três Lagoas. Nossa equipe de reportagem conseguiu as imagens do circuito de câmeras que mostra o momento exato onde Luiz Fernando Garcia Rodrigues colide sua motocicleta contra um carro. Por este outro ângulo, é possível ver que o carro não para e segue sem prestar socorro. Apesar das imagens registradas, não é possível identificar a placa do carro. O acidente aconteceu na noite do dia 25 de dezembro, por volta das 22 horas e 30 minutos. Luiz Fernando seguia na rua David Alexandria e aqui no cruzamento da João Carrato veio a colidir com outro veículo. Agora a polícia quer saber se Luiz Fernando respeitou ou não a sinalização de pare. O jovem trabalhava como moto-entregador. Luiz Fernando Garcia Rodrigues, de 20 anos, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora no dia 3 de janeiro. No dia 3 de janeiro, devido à gravidade, foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu aos ferimentos e morreu na quarta-feira, 4 de janeiro. Agora o caso segue sob investigação do SIG, Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil. De acordo com o delegado Matheus de Palma, o condutor do veículo já foi identificado e prestou depoimento nesta quarta-feira. O SIG tomou conhecimento dos fatos e já iniciamos as investigações, o SIG está à frente dessas investigações e a gente conseguiu localizar o veículo envolvido no acidente. Esse veículo foi achado, nós realizamos a perícia nesse veículo, identificamos também o proprietário do veículo e o proprietário do veículo nos levou a quem estava dirigindo esse veículo no momento do acidente. O cruzamento da rua João Carrato com David de Alexandria possui placas de trânsito e sinalização na horizontal. Agora, a Polícia Civil quer saber quem teria avançado no cruzamento e provocado o acidente. A partir de agora, as investigações, elas seguem para traçar a dinâmica do acidente, para verificar quem foi realmente o verdadeiro culpado e quem também é o verdadeiro inocente nesse caso, mais uma vítima do trânsito de Três Lagoas. Este acidente apenas mostra como o trânsito de Três Lagoas é perigoso, onde as pessoas não respeitam a sinalização. No dia 20 de dezembro de 2022, a jovem Alice Leite da Silva, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela ficou três dias internada no Hospital Auxiliadora. Ela pilotava uma bis quando foi atingida por uma outra moto na rua Antônio Esteva de Leal, na noite de sábado, 17 de dezembro. No dia 2 de dezembro, Sueli Ferreira, de 50 anos, era passageira de uma motocicleta quando foi atingida por um carro em um acidente de trânsito nas ruas Duque de Caxias, com a rua Orestes Prata Tibere. Ela não resistiu aos ferimentos e teve sua morte confirmada cinco dias após dar entrada no hospital. Tchau.